Galera, boa tarde. Hoje chegou o meu dia de testar essa cadeira maravilhosa aqui, ó. Diretamente da Óticas Santês em São José dos Campos. Vamos ver como é que é a experiência. Olha que legal. Você senta aqui, você tem que ter uma notinha dessa aqui, aí você vai colocar aqui, ó. Ó. Pegou a notinha, já tá valendo. Ó. Ó, já estou me deitando. Que sensação bacana, pessoal. Olha que legal. É muito bom isso, gente. Muito legal. Massageia todas as suas costas. Meu Deus, prendeu minhas pernas. Olha o pescoço, gente. Pegou meu pescoço. Que chique isso. Nossa. Vale a pena, galera. Olha como é legal esse lugar. Olha só. Só procurar o Rafael aqui, o vendedor que atendeu a gente com muita técnica, você vai gostar. Olha lá a maquininha de café. Show, galera. Muito bacana. O lugar é maravilhoso. Melhor ótica de São José dos Campos. Chique demais. Tá bom? Até a próxima aí. Valeu. Abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.